Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim ó, anota, pra não esquecer, anota... Galera, nesse vídeo vamos fazer a resolução da questão 24, caiu na UFO em 2020, eu vou sair da frente, pausa o vídeo, tento fazer sozinho primeiro, depois eu faço com vocês, beleza? Pronto. Pausou? Foi? Então, vamos lá, vamos fazer juntos, mas antes, se você já conhece o canal, já confia no meu trabalho, deixa o joinha, deixa o seu curtir aqui, porque ele me ajuda bastante, beleza? Se você não conhece ainda, espera até o final do vídeo, se você gostar do vídeo, aí sim, me recompensa deixando o seu joinha, fechou? E se inscreve no canal, ativa o sininho pra ser notificado das próximas lives e poder participar da criação desses vídeos tirando dúvidas, ao vivo, comigo, aqui no chat, com essa galera lindaça que tá aqui, beleza? Tá isso, bora lá, vamos ler. Uma prática muito comum nas escolas é a montagem de um motor elétrico rudimentar simples, conforme o indicado na figura A. Então, vamos ver, a figura A tá aqui ó, vamos ver o que eu tenho aqui antes de ler? Tem uma pilha, beleza? Que gera uma DDP, beleza? Um suporte de arame, tá aqui ó, esse suporte, uma bobina, que é um fio condutor enrolado, um imã permanente, beleza? Então, ele tá grudado aqui no aparato e é isso, tá bom? Aqui ó, não dá pra ver direito, mas parece que essa bobina tá girando, né? Esse é o experimento, tá bom? Ele tá livre, né? No suporte e aí ela consegue girar. Ele é constituído de uma pilha comum, suporte de arames que podem ser de clips de papel, um fio condutor enrolado em forma de uma bobina e um imã permanente. Quando ligado, após um pequeno empurrão inicial e dependendo das condições de montagem, ele gira, transformando energia cinética em energia mecânica. Que louco! Energia cinética não, energia elétrica em energia mecânica, né? Em energia cinética de rotação. Qual a explicação física para a geração do movimento de rotação do motor elétrico? Gente, muito legal isso daqui, mas o que vocês precisam lembrar é a tal da regra da mão direita, lembra? Não, da mão esquerda, regra da mão esquerda, tá? É que eu uso a regra da mão direita espalmada. Mas enfim, vamos lá. A regra da mão esquerda diz o seguinte, se eu tiver uma partícula eletricamente carregada imersa num campo magnético, beleza? E essa partícula estiver em movimento, tiver uma velocidade, então sobre ela surgirá uma força, tudo bem? Então olha que legal, gente. Imagina que eu tenho a minha bobina aqui, ó, assim. Deixa eu desenhar ela bonitinha. Em perspectiva, tá bom? Tá minha bobina em perspectiva. Deixa eu desenhar mais um coisinho. Só para ficar mais parecido. Pronto, aqui é a minha bobina, fechou? Bom, corrente elétrica vai passar por essa bobina. O que é corrente elétrica, pessoas? São elétrons em movimento, basicamente isso, tudo bem? Então tem uma corrente elétrica aqui passando por essa bobina. elétrons em movimento. Elétrons são partículas eletricamente carregadas, fechou? Se eu coloco isso daí imerso num campo magnético, como eu tenho partículas eletricamente carregadas imersas num campo magnético, que está sendo gerado por esse ímã aqui, ó, ele está gerando um campo aqui, ó, Então, surgirá sobre esse fio enrolado uma força, beleza? Que, por exemplo, vai ser para cá, em cima, e vai ser para cá, embaixo. E isso faz com que essa parte queira fazer assim e essa parte queira fazer assim. E aí, essa bobina vai começar a rodar loucamente, beleza? Porque eu vou ter uma força para cima, para cá, e outra força para baixo, embaixo, para cá. Tudo bem? Essa é a ideia. E é isso. Acabou, tá? Então, qual é a explicação física para a geração do movimento de rotação do motor elétrico? Deixa eu ficar pequenininho aqui para eu conseguir ler. Item A. A variação do campo magnético, o campo magnético não precisa variar, beleza? Do ímã, interage com a corrente elétrica da bobina e gera a diferença de potencial necessária para a rotação. Então, o grande erro desse item aqui é, o campo magnético não precisa variar, beleza? Ele pode ser um campo magnético constante, não tem problema nenhum. B. A diferença de potencial da pilha, A, interage com o campo elétrico variável na bobina e gera torque necessário para a rotação. Não. A corrente elétrica interage com o campo magnético gerado pelo ímã. Repara que no item B, ele nem fala do ímã, né? A diferença de potencial na pilha, interage com o campo elétrico variável na bobina e gera o torque necessário para a rotação. Quer dizer, esse ímã foi ignorado, como se ele não fosse necessário para esse experimento funcionar. E ele é necessário sim. Então, não tem nada a ver com o campo elétrico variável na bobina. Tem a ver com o campo magnético gerado pelo ímã. Item C. A corrente elétrica que percorre a bobina interage com o campo magnético do ímã e gera as forças necessárias para a rotação. Item C perfeitíssimo. É exatamente o que está acontecendo aqui. Item D de dado. O polo magnético do ímã, polo, norte ou sul, interage com os polos elétricos da pilha e gera a corrente elétrica necessária para a rotação. Nada a ver, tá bom? A corrente elétrica existe mesmo que não houvesse esse ímã aqui. Basta uma DDP. Beleza? A gente já tem uma DDP na pilha. Então, o item D está fora. E é isso, pessoas. Item C é a resposta. Isso encerra essa prova. Se você achou útil esse vídeo e não pôs o seu joinha ainda, esse é o seu momento, tá legal? Se você quiser que eu faça a resolução de outras provas, a sua escolha, deixa aqui nos comentários a prova e o ano, tá legal? Mas antes, já dá uma olhadinha no canal para ver se já não tem, tá bom? Tem playlist com todas as provas que eu fiz resolução até agora. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por vir até o final do vídeo. Sem prazerzaço, revê-los. Um beijo e até a próxima questão.